Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gringor Pele de Ferro aqui no canal do Zang Então na última parte aqui infelizmente perdemos o Furatripas né E agora o Musg está aqui pra vingá-lo Então vamos matar esse cara aqui Que ele não vai fugir não Na verdade eu nem lembro se é esse cara aqui, eu acho que é Ataca aqui de novo Só passar por cima deles aí Como se fosse nada, porque eles não são nada E agora ajudar nossos vassalos aqui em cima A lidar com o que apareceu ali em cima Que toda a nossa região aqui já está de boa Aqui estamos recrutando nosso exército de globo da floresta Aqui eu só mudei um recrutamento desse exército aqui Que eu vi que esse orc aqui ele tem resistência física e resistência projétil Um orc de escudo né Então eu coloquei um desses que estava recrutando de escudo aqui Para essa outra versão de escudo que tem o maior e mais durão ali Que se eu comparar aqui Deixa eu ver se vai dar para mostrar Eles tem aqui ó Resistência física 10% Resistência projétil 15% Resistência magia 10% Defesa especializada contra investidas Coisa que essa unidade aqui só tem resistência magia Então, e ainda acho que é por causa do negócio de Nagashi que a gente construiu lá Sobe aqui para você bloquear os exércitos lá É, tô achando que o Evermay vai... Já era viu Então o Gringor também tá recrutando aqui ainda né Eu queria botar um gigante no exército dele Isso aqui vai demorar bastante aqui Seis turnos Tem condições de esperar seis turnos Daqui eu não posso pegar Só a artilharia Tentar pegar uns gigantes vai Um gigante só É que seis turnos parados é muita coisa Não deixa quieto É muita coisa seis turnos parados Pega... Duas dessa artilharia aqui E... Que mais? Carruagem de avaleiro Pode ser uma carruagem Por enquanto Ah, eu fui fechar a janela aqui Porque meu vizinho tá martelando a parede o dia inteiro E... Sei lá o que ele tá fazendo Enfim É, eu não tô entendendo nada Porque a parte que meu vizinho tocava a música Ele fechou Tipo, ele colocou lá um tijolo na porta Na janela e tudo Só que eu não tô entendendo o que eles estão fazendo na obra Eu espero que o som acabe Com essa reforma que eles estão fazendo aí Seria meu sonho realizado Tá, musgo de eu te mexer Bog e rubi Temos que brigar aí com... Ah, a gente perdeu também outro carinha aqui, né Em cara que zifre Tinha esquecido Opa Quase que eu clico pra atacar errado aqui Eu vim aqui pra cima do Enk Ele tá sem exército Você aqui Pode puxar um rapaz aí Que é o que tá pra recrutar Enquanto a gente melhora o nosso exército E mais falta Você Tá aí cuidando de possíveis rebeliões Você vai demorar dois turnos Pra terminar de recrutar isso aí Então até que meus exércitos fiquem prontos aí Vai demorar um pouquinho Vamos passar o turno Fuja, Henrique É, era pra você atacar o Enk Não posto Mas tudo bem Eu acho que agora você morreu O plano na real era fazer o cerco Com o exército que pegou a emboscada lá, né E esse exército que fez o cerco agora ia ajudar Só que A emboscada não me permitiu fazer isso Lua tortinha Indo pra agressividade Isso aí É, eu basicamente tô ouvindo barulho de martelo Quebrando parede aqui Desde as nove da manhã Que hora que eu acordei Agora é duas da tarde Então Vai destruir aí meu ar Drogue Onde você tá invadindo? Kurone Ok Inspirou derrubar a Bretonha Pra atacar eles? Aí fica fácil, né O Chaos pegou uma cidade ali Capelburg O Chaos tá meio de lua Tem hora que ele quer atacar Tem hora que ele não quer Quem deveria estar de lua É os homensferos Já que eles seguem a lua De Morse de Hebe, né Piadinha de Lord Warhammer aí Quem derrubar cię vê? Mas eu espero que não esteja atrapalhando muito Esse barulho de martelo na gravação Porque eu só tenho como saber na hora que eu estou editando Então espero que não esteja atrapalhando tanto Porque eu tenho que aproveitar os dias que eu posso gravar Os deuses estão furiosos, os presságios estão ruins Você fez algo para enfurecer os deuses Mas eles são volúveis, talvez perdoe no contempo Talvez você tenha que se desculpar imediatamente Vamos dar um tributo para eles aí Ordem pública é muito bem vindo Vamos usar aqui o caminho subterrâneo Vai mais longe Eu já alcanço para fazer o cerco aqui Em pôs da pedra negra E provavelmente consigo bater na guarnição O que eu tenho aqui O que eu tenho aqui Deixa eu ver Eles tem quatro guardas da tumba Cinco na real Dois carniçais Dois pectas tumulares E nenhum dos dois aqui vai estar ajudando na batalha Na batalha Vamos fazer o cerco aqui Vamos ver o que que dá Tá com batalha em relâmpago A guarnição está até machucada Maravilha Então acho que eu nem preciso voltar isso aqui Sucesso Vamos ocupar Lichecida A busca do Kemler pelo conhecimento mais obscuro nunca chegará a um fim Mas o caminho a ser trilhado se tornou mais difícil Derrotou o Henrik Kemler A resistência magia 10% para o exército do senhor Agora como é que eu derrotei o Henrik? Se eu ataquei o pôs da pedra negra Cliquei batalha em relâmpago Ou seja, eu só lutei com uma guarnição Eu não lutei contra ele Como é que eu derrotei ele? Isso é um bug Eu ganhei o atributo dele sem ter lutado com ele Usando batalha em relâmpago Mas tudo bem Agora ele vai atacar a gente com esses exércitos aí Só esperar Vamos colocar aqui obediência Pode tirar esse daqui Colocar crescimento aí nos dois Numas Numas tem que citar de boa aí Citar Numas boas Caramba Eu tô ruim de piada hoje Desculpa, eu tô com sono Guazumpa Quero levar ele lá pra baixo Pra botar Os orcs selvagens melhores no exército dele Você pode cortar uns grandão aí Só mais um turno Seu exército fica pronto Aqui mais 3 Então já que eu não tenho nada pra gastar dinheiro Eu vou gastar em Numas mesmo E ainda não tem nenhum lugar pra conseguir recrutar o Big Boss aqui né Porque ele não aumenta de lugar de jeito nenhum A quantia Esqueci de falar pro cara do mod Eu vou colocar pra aumentar de alguma construção Porque não tem como Tem um monte de dinheiro legal pra pegar E esse não pode Porque não aumenta a quantidade Não dá pra melhor análise da cidade aqui de cima E o Trog veio aqui com um exército fortíssimo aparentemente hein Dois xamãs Um scalpelobo Três mamuts que dá pra ver Um outro scalpelobo aqui de monstro O próprio Trog que é forte pra caramba Rapaz A gente tá bravo É aparentemente os elfos da floresta não tiveram muito êxito aqui na Na missão deles de bater no caos né Realmente vão ter que esperar o gringor chegar aí pra botar ele ali na casa né Mas provavelmente eu vou atacar aqui pra Agscaven agora Ou não, acho que eu vou subir aqui, atacar a Tileia, pegar pra Agscaven Ou eu vou lá pra Ao invés de encontrar na Pela Estrada e atacar a Bretonha Eu vou pegar pra Agscaven e vou subir direto pro caos com o gringor Porque o gringor é um dos que vai ter chance de enfrentar lá Agora tem outro exército que eu montei ali embaixo também que tá extremamente forte né Então Ele é um bom candidato também pra bater no caos Aí tem o gorbado de suicida que tá aqui na Lústega Porque eu nem mandei ele pra lá, ele foi sozinho se matar Completamente insano esse rapaz Bom, espero que o Lotortia consiga pegar a cidade lá Vieram atacar o Henrique Isso aí Moçangrentas Total apoio mano Tchau 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 тех Lá Ganhou Lásher Tchau 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 Deixar Seca ureau Dnia Tchau Tchau Isso Tchau 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 Você vai subir lá pra brigar com os vampiros Vou botar a cara de casgar o level 5 aqui, não tem muito onde gastar o dinheiro Esse xamã, acho que vou colocar nesse exército aqui mesmo Deixa eu ver, tira um desse aqui, esse aranheiro O Fura-Oyo, enchei o Fura-Trippas e o Fura-Oyo no meu exército, agora ele voltou para ajudar a defender aqui O Trippas beija-porco Será que essa tripa aqui, o Fura-Trippas furou? O nome do cara é Trippas? Vamos melhorar a Grubzint lá primeiro, o Trog sumiu Ah não, ele tá aqui Tá, vamos passar o turn aqui só, que é o que dá para fazer Se não estou enganado, a província de Karakiazor ali tem um regimento, regimento não, tem um marco de construção para os orcs Então vai ser bem útil Esqueci de acelerar Não tenho interesse no movimento das outras facções E aí E aí Amém. Amém. Assim como a Everland vai voltar toda hora. Mocilon pegou Monchford Coloca um mural aqui, eu nem vou lá defender caracxifre porque eles com certeza vão pegar, eu vou ficar aqui de boa Põe aqui uns ladrões tinhosos pra brigar aí com as unidades perfurantes dele, mais um rapazes Arqueira já tem o de monte, vamos pegar aqui uns trolls Na verdade pega esse troll, ele demora dois turnos, depois eu pego o rapazes Ué, não tinha presença militar aqui? Ah, é porque eles pegaram o cara que casa aqui também Interessante Vai demorar um pouquinho pra chegar lá em cima, mas daqui a pouco tô lá Pirâmide negra, pode melhorar a guarnição aí que provavelmente vai ter rebelião de vampiros daqui a pouco Tira essa galera aqui Vamos pegar aqui uns goblins da noite Fanatic é só level 4? É, que é o fanatic que eu quero Então por enquanto só vou esperar mesmo O Sudenburgo já tá acalmando os ânimos aí de Rebeliões Tá, vai ter Rebelião de qualquer jeito aqui Então eu vou tentar tirar esse aqui e construir alguma coisa antes Se bem que o Colec tá aqui do lado já, né Provavelmente não vai dar tempo de fazer nada Tá, entrando aqui você já consegue Recrutar alguma coisa Então pra começar aqui a gente vai pegar Uns gigantes selvagens, pelo menos uns dois Só pra começar Javaleiros, eu vou pegar Dois de vocês se der também Muito bom Agora eu preciso pegar aqui esses dois aqui Esses dois Arcos que são mais grandão Os de clava E os grandão normal Um é antifataria E o outro é antigrande Aí eu vou substituir todos esses aqui Talvez eu até pegue mais Javaleiros Acho que eu vou deixar só dois Arqueiros Deixar quatro Javaleiros Dois Squigs Vamos ver aí Eu acho que eu posso tirar até alguma das construções aqui Que eu coloquei, né Ah, deixa Próximo turno eu recruto É um turno só, eu acho Próximo turno eu recruto Um, 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 um O Kolek já veio aqui pra cima atacar a gente, então de repente eu construí nada pra proteger É tranquilo, é bom saber que o caos tá vindo pra cima, é isso que eu quero Porque se tivesse vindo pra cima já, estaria na minha porta pra eu matar, não ia ter que chegar até eles Estejam preparados meus amiguinhos orcs, que a coisa vai ficar feia O Kolek já veio pra cima, não ia ter que chegar até eles E aí E aí E aí E aí E aí Opa, rebelião Onde tá meus dentes? Um dos chefes que você mais confia voltou na invasão com as mãos vazias Foi o que ele disse, mas o capacete dele tá brilhando aqui só De onde que ele arrumou o tutu pra engraxar aquele capacete, hein? Vamos pegar os dentes Munição Para operar uma catapulta de mergulho a fundo, são necessários voluntários Dispostos a serem atirados ao inferno Felizmente, quase sempre há uma abundância de doidos varridos Aumentou a munição da artilharia aí E agora tá pesquisando aqui a armadura pra infantaria Que vai ajudar bastante a gente a tancar a galera aí Então o Ivermey perdeu ali a cidade de Karakungur, que eu tenho que ir pra eles Vou só ocupar porque não tá gerando nada isso aqui Adorno de obsidiana Merecente de um gênio confinado, a obsidiana negra é o suficiente para enfraquecer feitiços inimigos Opa, você não é meu herói, esse aqui é E agora em marcha você anda mais longe? Anda Vamos lá que você vai até A parada ali dos vampiros Vou começar a chutar eles do mapa aí Que já deu de vampiro, né? Vamos encontrar um pouco de sangue Que engraçado Vou ocupar esse aqui Poção de cura Essa poção junta os ossos, costura a carne e estenga o sangue de feridos mortais Ok Musga de Atmeshi, Bogirubi Seu exército tá pronto Não é o melhor exército Temos aqui o Duque Vermelho em marcha com o exército machucado A gente pode machucar ele, hein? Já que ele tá em marcha Hummm O problema é que ele tem essa unidade aqui que é extremamente forte Os Cavaleiros do Grau Mas, eu aceito o desafio Você tá em guerra com a Bretona? Diz que sim Tá, nossa, maravilha Vamos lá Vamos brincar um pouquinho com o Duque Vermelho Porque eu não lutei nada ainda nessa parte Tá tudo machucado, vai ser bem rapidinho Ok, não temos magia nesse exército Acho que nem vamos precisar É só a gente atropelar eles Os reforços que vão vir são o exército do Duque Vermelho que tá em marcha Aqui na frente só temos uma guarnição pequena Coloca a infantaria aqui Iremos correr para cima enfurecidamente Porque ele atacou o nosso vassalos de lua tortinha Então ele vai pagar por isso Só que eu posso atacar meus vassalos Não, pera Ah, mas é isso mesmo Arqueiros Fica aqui O Bog Irub espera aqui Esse rapaz espera aqui Eles provavelmente estão escondidos lá perto da árvore Esperando os reforços chegarem Se aproximar um pouco aqui Quero tentar machucar a cavalaria deles que é mais forte lá Os Fantasmas de Glamour Os Fantasmas de Glamour Que são esses aqui Tem dois cavaleiros Olha, não, esses caras de boassa aqui Estão aqui firmes e fortes Eu não estou crendo que vocês deixaram o duque vermelho alcançar vocês Eu realmente não estou crendo Tem um escaramuço ainda Tem um escaramuço ainda Tem um escaramuço ainda Mata esse cara aqui velho Tem um escaramuço ainda De espera Um escaramuço ainda Os camponeses boladíssimos morreram Ele está no dragão também né Se a gente ficar lutando no ar provavelmente eu vou perder Aparentemente morreram os cavaleiros dele Tem um vivo ainda? O bicho é muito bravo Todo mundo aqui Mirando no duque Vamos pegar essa cavalaria deles Venho ajudar aqui a enfrentar o duque Porque o bicho é forte Um burro para todo mundo aí Um burro para todo mundo aí Fugiu vem para cima aqui velho Vocês podem mirar nos arquivos que estão lá atrás Fugiu vem para cima aqui velho Vocês podem mirar nos arquivos que estão lá atrás Ajuda aí em cima desse duque vermelho aí Que sozinho o Balguiru não consegue não O dragão dele é mais bolado que o meu Que? Conseguiu fugir? Covarde Covarde, volte aqui e lute comigo Caiu, caiu, caiu Vamos lá pegar os arqueiros dele Ok Os trolos já alcançaram também aqui Essa cavalaria deles Só acelerar que eles vão correr Depois que o duque vermelho caiu né O que eles vão fazer? Ok 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 Vou acertar a facção aqui Vou ocupar a região mesmo Afinal Ah achei que estava com bastonha Mas enfim Possando temeridade Aqueles que beberem desse extrato podem ser todos Mas são todos corajosos Isso sim Não tem atributo por derrotar o duque vermelho Não fizeram um ainda Infelizmente Bogirub Vou colocar para você agora aqui Duro de acertar Você está tomando bastante dano Porque sua defesa corpo ao corpo está bem baixa Melhora a cara que Zifflin aqui Corrone Melhora a guarnição Aqui dá para a gente pegar mais Deixa eu ver Mais o que? Mais uns grandão mesmo O Azrumpa Cadê você meu querido? Aqui É... Vamos tirar aqui 3 desse Vamos pegar 2 desse 1 desse Primeiro Vamos mudar esse exército inteiro aí Gringo eu já te mexi Musg também né Você vai ter que esperar a cidade pegar level 4 aí Seu exército está pronto você pode vir ajudar aqui a bater nos vampiros Ou seja, eu já mexi Então é isso Daqui a pouco dá para eu montar mais um exército Mas... Deixa eu terminar de montar o do... O do... O Azrumpa primeiro E aí a gente Começa a montar outro Acessar as tropas Manfred Desiste disso Louie vai pedir paz O que é que eu pague ainda? Ah tá... Fica tranquilo que eu vou pagar sim Amém Acessar as tropas Tens uns Acessar as Sit... Acessar as Gai... Generality Tens Meja Calma que sua hora vai chegar ainda as dunas, esqueci de vocês não, é que vocês estão bem de boinha aí, estão quietinhos, não estão atacando ninguém Não tem como meus vassalos atacar vocês, talvez você ataque meus vassalos e a gente tem que larir guerra nisso, mas por enquanto eles estão de boa É que eu realmente tenho que cuidar da invasão do caos lá que está me atrapalhando muito agora Já perdi dois vassalos praticamente Um gringo ganhou outro ar, pega aqui a euforia de guerra Engenheiro, ah engenheiro, não é rapaz, um engenheiro conhece o ponto fraco de qualquer construção Sempre a gente tem as regiões acompanhando também das construções Ok, aqui deve ter outro exército também né, não, não tem presença militar Vamos ao subterrâneo Tá aqui, o exército do Kigastiku, tem... Ah, só para os anões, que tem construção especial Vem para cá Vem para cá Gringor, acho que está na hora de a gente pegar seu machado aí meu querido Vamos lá pegar ele, a cora do feiticeira a gente ignora Vamos lá enfrentar um exército do império e um exército dos anões Temos que... Temos que... Temos que... Temos que... Temos que dar a esse empregado um grande espanio Temos que os líderes irão de frente e procuramos o pecado O que é o pecado de coro? Temos que... Temos que, assim, o que está... Temos que... Nós somos... Temos que... Temos que... Temos que... Temos que... Temos que... Ok, muito inspirador Gringor, muito bem Vamos colocar aqui as artilharias Não persigam ninguém Vocês aqui, grupo 1, fica aqui Grandãos Aqui Orques negros aqui Os outros orques negros aqui Aqui, aqui Gringor e Borgoot aqui no meio Todos vocês aqui, grupo 2 Trava, ataca Esses homenzinhos acho que pode parar nós Mas que não são os homenzinhos, os homenzinhos vão chegar ainda Que são os reforços que apareceu no preview Combinar que é complicado Os danico e o Borgoot chegaram, carne fresquinha para o moedor Aonde? Tranquilo, até eles chegarem aqui, os anões são lentes Já está todo mundo pedindo a rega aqui Que isso Essa é a magia do mago celestial Vamos mirar do outro lado ali agora Catapulta Até esses girocopter eu vou ter que ignorar O gringor vem pegar aqui o anão O líder deles Preciso de alguém derrubando a luminarca Cadê a luminarca? Aqui, fugiu Pega ela O império está aberto da ruína Acabe com eles Estou acabando, meu querido Esqueci até de usar meu grito aqui Beleza, já alcancei os arqueiros dele Eu adoro esse mapa da passagem do fogo negro É muita variedade comparado aos outros que a gente luta O cenário é muito legal Vem por trás aqui, gringo Preciso pegar o general deles Agora sim, vem cá Pega ele aí Vai tomar só uma no Kengo Pou O general deles correu Estou mostrando a coisa ainda aqui Paradão Pega ele Correu o general Agora só falta o tanque a vapor morrer E esses girocopteros fugirem Então vou até acelerar aqui Que não tem mais nada pra gente lutar Olha que legal, velho A lava aqui Os aniks estão acabados Persigam-os Já persegui todo mundo, meu querido Todo mundo morreu E o fatiador é nosso Ok, vamos adiantar os dois aqui E agora estamos aí com o fatiador Moldado nas forjas demoníacas de Zar Nagrund Gitznik, o machado poderoso de Gringor Nunca perdeu seu corte Afiado, apesar do uso ininterrupto Agora ele está mais fora do que nunca Então vamos vir até aqui Saqueando A gente vai atacar a Tileia Bloco aqui pra melhorar a ordem pública O que mais que eu faço com esse dinheiro A gente vai atacar a Tileia A Zumpa Agora eu perco a Zumpa de vista Storedowa Vou tirar dois desse aqui Esse aqui que é antigrande Pega dois desse Excelente Musg Você já andou Bogurub Ainda não Mas a gente pode fazer o cerco aqui na Bretônia Já que Vai ser uma cidade a menos pra eles de novo Tem alguém defendendo? Não É sair daqui Vou deixar fazer aqui uma torre Um arite Pra ajudar no cerco Se der tempo Uma hora a gente chega numa sem surcar Pra ter que chamar eles em vassal Pega mais org grandão aqui Eu quero um monte de org grandão Pra gente autocopilar essa galera aí Melhora Marimburgo Vai ter rebelião Na verdade Depois eu recruto esse grandão Porque eu vou ter que ir batendo a rebelião de Marimburgo Aqui Tem guarnição aqui em Grugzint Crescimento Quando eu reforçar bem essa cidade Essa província aqui do Grugzint Acho que eu vou passar pra facção do Gorbad Opa, do Overman É que o Overman não tem ser lendário Aí eu não tenho vontade de ajudar tanto assim Mas do Gorbad Acho que é legal de ajudar Embora ele não esteja cuidando muito bem das cidades que ele tem Não sei, melhor isso aqui Vai ter rebelião Ignora E pastor Obrigado 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 Se eles pegarem uma cidade eu talvez conseguisse chamar eles vassalos de novo Vlad, me esquece Vlad, toda hora cara Só não puxa o nariz por causa disso que você não tem um Ah, agora isso que é paz né, cometei um erro grave ali de matar o Dug Vermelho e agora que é paz Vamos fazer uma camada. Vou pegar o tempo da transporte a terceira Imuel card Aeronômio Aeronômio Pressão minha ou o Khaos pegou mais cidades aqui? Tá lá behind? Músculos talentosos, todo mundo ganhou mais 15% de movimento de campanha aqui. Um grupo de generais resolveu obrigar os compositores famosos a se estarem no exército. Isso foi um choque para os músicos envolvidos, mas foi um sucesso absoluto para as tropas, que agora marcham com vigor inédito. O alcance de movimento do exército aumentou. Deve estar tocando heavy metal aí. Os orcs devem gostar de heavy metal. Bom, seja lá quem colonizou o Tala behind, está em hergique agora. Ah, é sério que eu não alcanço ainda? Estou chegando, de qualquer forma. Rolando cheio de sangue, se conseguir, ataca o que está lá em cima. Você põe isso aqui. Vamos pular para cá, que eu tenho que pegar a Zulfur primeiro, né? Não adianta eu pegar as cidades pequenininhas. Eu vou destruir a Averlange também, já que eu estou aqui do lado. Vamos atacar aqui a Tileia. Meio a meio? Hummm... Mas com outro exército... Vai ser mais sucesso. Mas cadê seu exército, Tileia? Você tinha um exército. Ahn... Coloca isso aqui para ganhar a guarnição de troll. Castelo Artois pode melhorar também. Então você vem para... Se eu for para lá, eu vou tomar atrição, né? Então vem para cá primeiro. Pega... Hummm... Por enquanto pode ser... Não sei o que eu quero no exército. Indecisão é muita. Pega rapaz, vai. Para tapar os buracos que faltam aqui. Ninguém me atacou, então eu vou construir mais torres. Mais arites. Já que eles vão sofrer desgaste no próximo turno. Também estou sendo atacado pelo Trog. Estou sendo atacado pelos orcs aqui da Juntador de Cabeça. Estou sendo atacado por mim aqui com o Balgrub. Não é um dia fácil para ser um Bretoniano não. O Durtu está passando pelas minhas terras aqui. Provavelmente está querendo ir lá para cima do... Do caos, né? Eu acho. Falei, se quiser tem total meu apoio, velho. Acabou que não sobrou dinheiro para construir nada aqui, né? Deixa eu tirar um negócio de Numas que eu construí aqui. Esse. Para que eu consiga terminar de montar o seu exército. Que é para você estar lutando lá já, né? Vamos tirar aqui. Precisa de cinco espaços, né? Então tira esses quatro aqui. Pode tirar um arqueiro também. Então agora é três D's que faltam. E mais dois Javaleiros. E mais dois Javaleiros. Aí eu acho que tá bom. Esse exército. Quatro turnos ainda para a cidade pegar o nível 4. Olha aí. O que acontece se meu vassalo vim aqui também, ver se ele vem Pena que os heróis não tem movimento muito bom nas montanhas O que acontece se ele vem, ver se ele vem Vai lá Durto, confio que você vai pegar os caras agora Exército cheio, boladão Pena que meu exército auxiliar não chegou ali na tileia nesse turno, pode ser que eles me ataquem em capa aberta Aqui também não seria muito ruim porque a alfantaria deles não é tão forte quanto a que está no exército do Gringor e a artilharia deles ia ser menos útil do que numa batalha de cerco, já que são dois morteiros O morteiro é a melhor artilharia para você usar numa batalha de cerco Tanto o lado agressivo quanto defensivo Ela faz aquele arco por cima, então você não acerta nenhuma unidade e acaba acertando por cima da muralha Certinho, na unidade que você precisa E ela tem a cadência de tiro ainda meio rápida, então você consegue causar muito dano nos seus inimigos tranquilamente na muralha ou quando ele desce na muralha, no portão Se bem que para defender portão eu ainda prefiro o canhão, porque aí ele atravessa todo mundo que está no caminho Ok Gringor Com uma torre de cerco aí, com certeza ficou mais fácil para você né, mas vou tentar construir mais uma Quanto menos a gente ir perdendo as batalhas aí melhor Mesmo porque eu provavelmente vou encerrar nesse turno aqui porque o vídeo está ficando meio grande Só pegar aqui cara que cadrinha, que está fácil Não vou libertar eles nem ferrando Ganhando tambor da guerra aí Não dá para pegar crescimento aqui por motivos de bug Bom gente, então vou encerrar essa parte por aqui, na próxima parte continuamos nossos ataques aqui, as diversas facções que estamos atacando né, finalmente os exércitos que estavam no deserto estão aqui brigando agora no velho mundo Na parte de cima dele né, indo em direção ao caos, então na próxima parte acho que a coisa vai esquentar de novo né, a gente vai para cima dos vampiros Quem sabe chegar perto do caos e tentar acabar com esse fim dos tempos aí, que já durou muito tempo parado lá, porque eu nunca vi o fim dos tempos ficar tão parado quanto nessa campanha né Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Lembrando que eu comecei uma série de Minecraft, então se você gosta de Minecraft, tem uma série de Minecraft aí no canal Espero que vocês se divirtam lá, assim como vocês se divertem em algum outro vídeo meu Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Gringor e falou